Hi guys, my name is Diego Cariello and in this class I'm gonna teach you about the offset command O que é que eu falei? My God! Fala galerinha, meu nome é Diego Cariello e nessa aula a gente vai aprender sobre a ferramenta, sobre o comando offset E a ferramenta offset vai ser muito útil pra gente poder criar paralelas ou em inglês parallels Beleza? Let's check it out! First! First! Primeiro, vamos começar aqui na ferramenta offset, eu tenho aqui em cima a opção dentro do menu, tá vendo a minha aba home Eu tenho aqui o offset, então você pode dar um clique nele com o botão esquerdo do mouse E observar aqui a sua linha de comando, então offset, specify, offset, distance E o que seria isso, né? Diego, o que ele tá dizendo? Specify, specify, offset, distance Então, especifique a distância da sua paralela, especifique a distância do seu offset Beleza? E aí eu tenho que especificar a distância, eu vou colocar aqui 0.15 que vai ser a espessura da minha parede padrão aqui no Brasil Dou um enter E agora o meu mouse, tá vendo aqui, ó O meu crosshair, ele foi modificado Ele virou agora um quadradinho E isso indica que a minha ferramenta offset, ela tá ativada Clica na linha, clica fora, ou melhor, clica na direção que você quer que ela seja construída Então se eu clico pro lado esquerdo, ela é feita pra esquerda Se eu clico pra direita, é feita pra direita Então clica aqui no lado esquerdo E o offset, ele já é realizado Beleza? Finalizamos aqui o offset e vamos partir agora para a nossa parte em inglês Agora nós precisamos usar o offset command, então você pode clicar aqui Ok? E agora você precisa ler a mensagem na sua command line Então você tem aqui, a specify offset distance Você precisa clicar aqui, o offset distance A thickness da sua wall Insert aqui, 0.15 Ok? E agora você pode clicar aqui na sua line And put your mouse to the left And now your line will be created for this way You can click here And do the same with the rest of your project Ok? Now your wall is almost done You need to conclude these gaps So, in your next class, we will learn about this Ok? Então galerinha, na nossa próxima aula a gente precisa aprender a fazer o que? A fechar esses gaps, tá? Então fechar esses buraquinhos Usando a nova ferramenta See you there